Governo do Estado apresenta projeto da Lei do Orçamento Anual para 2023. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está com inscrições abertas para cerca de 450 cursos. Tribunal Regional Eleitoral prepara auditoria das urnas eletrônicas utilizadas no Estado. E judoca, de 22 anos, começa a despontar como a principal atleta surda de Santa Catarina. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. A Secretaria de Estado da Fazenda divulgou informações sobre o projeto da Lei do Orçamento Estadual para 2023. O texto deve chegar à Assembleia até o fim desta semana. Destaques nos investimentos para a saúde e educação. A Assembleia Legislativa recebe nos próximos dias o projeto de lei do Orçamento Estadual de 2023, que deve ser encaminhado pelo Governo do Estado. Os parlamentares vão apreciar o texto nos próximos dois meses, e que prevê uma receita total, segundo a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, de R$ 44 bilhões. O valor será distribuído entre as pastas, com a saúde recebendo R$ 8 bilhões e R$ 850 milhões, e a educação R$ 5 bilhões e R$ 660 milhões, sendo os maiores orçamentos do governo catarinense para o próximo ano. Dois são os destaques nos investimentos direcionados pelo Executivo para a Saúde de Santa Catarina. São R$ 608 milhões para a política hospitalar catarinense e R$ 245 milhões para as cirurgias eletivas. A projeção da Secretaria de Estado da Fazenda é de crescimento orçamentário na ordem de 16,5% em comparação com o deste ano, mesmo com a redução do ICMS da gasolina, etanol, comunicações e energia elétrica. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, conhecido como SENAR, está com inscrições abertas para cerca de 450 cursos. Os treinamentos têm o objetivo de promover avanços sociais no campo, além da produção de alimentos de forma mais sustentável. A busca por capacitações dos produtores e trabalhadores rurais é constante no Estado. Em razão da pandemia, esses treinamentos ficaram represados. Agora, são retomados. No mês de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, SENAR, abre mais de 600 cursos em sete regiões catarinenses. Sul, Alto Vale, Norte, Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, Planalto Serano, onde existe essa subdivisão que é feita pelas regionais da FAESC e, consequentemente, as regionais da Federação da Agricultura, a qual nós somos subordinados no comando pelo presidente do conselho, são as mesmas regiões de atuação da supervisão regional de Santa Catarina. Os cursos são gratuitos e as oportunidades são disponibilizadas conforme a demanda dos produtores rurais e de acordo com a época do ano. Nós temos uma demanda muito crescente, que é a da nota fiscal eletrônica. Em função do E-Social, o produtor rural, a partir do semestre do ano que vem, ele precisa migrar da nota física para a nota eletrônica. E isso tem surgido, essa demanda, por necessidade mesmo, onde os instrutores que trabalham com a GTA, que é a Guia de Transporte Animal e Vegetal, que é o E-GTA, e também a nota eletrônica, está numa crescente, porque tudo está migrando do físico para online também. Existe uma preocupação no meio rural com a qualidade da internet oferecida no campo, em especial em razão da exigência legal da adoção da nota fiscal eletrônica pelos produtores rurais catarinenses. E Gilmar destaca ainda outras demandas por capacitação no Estado. Na área da gestão, administração rural, são treinamentos que são demandados, da mecanização também, são muito demandados. Nessa área da promoção social também, a panificação, a arte culinária, tricô, crochê, enfim. A previsão do Senar é que mais de 7 mil produtores sejam capacitados somente em outubro. Os detalhes dos cursos e vagas que são oferecidos estão disponíveis no site do Senar. E depois do intervalo tem dicas da Defensoria Pública de Santa Catarina. A gente volta em instantes. Voltamos com o TVA Notícias para a participação da Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje a instituição traz orientações sobre as regras de autorização de viagens para crianças e adolescentes. Confira. Hoje iremos falar sobre a autorização de viagem para crianças e adolescentes. Inicialmente, em viagens domésticas, ou seja, viagens nacionais dentro do Brasil, é preciso observar que, para os adolescentes maiores de 16 anos, não há necessidade de autorização judicial para os seus deslocamentos, bastando, para tanto, um documento oficial com foto. No entanto, para aquelas crianças e adolescentes de até 16 anos nos deslocamentos nacionais, a regra é que o Poder Judiciário autorize esse deslocamento. Quais seriam as exceções? A primeira delas, para deslocamentos em comarcas contíguas, ou seja, comarcas vizinhas dentro do mesmo estado. Como exemplo, um deslocamento de crianças e adolescentes de até 16 anos entre Florianópolis e São José, ou entre a cidade de Criciúma e a cidade de Isara. Outra exceção, ou seja, outra possibilidade de deslocamento nacional, independentemente de autorização judicial, ocorre quando essa criança e esse adolescente está acompanhada dos seus pais, ou então por um parente maior de idade, desde que reste comprovado documentalmente o vínculo de parentesco. E, por fim, quando essa criança ou esse adolescente estiver acompanhado de um terceiro, maior de idade, que não seja parente, mas esteja devidamente autorizado pelos seus genitores. Por outro lado, há também a possibilidade de deslocamentos internacionais, as viagens internacionais. Neste caso, em regra, há necessidade de uma autorização judicial para que a criança e o adolescente menor de 18 anos consiga esse deslocamento para o exterior do país. No entanto, as exceções são exatamente quando está acompanhado de ambos os pais, ambos os genitores, ou então quando está acompanhado de um só deles, mas há uma autorização expressa por escrito e firma reconhecida do outro genitor. Caso você tenha interesse em saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. Estamos a quatro dias do primeiro turno das eleições e os preparativos da Justiça Eleitoral seguem a todo vapor. Em um bate-papo com nosso colega jornalista Marcelo Espinosa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Augusto Brigman, destacou o trabalho para garantir a segurança dos eleitores e mesários. Desembargador, com relação à questão da segurança das urnas, vai haver um evento aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de demonstrar publicamente a confiabilidade do sistema. Como que vai ser esse evento? Sim, isso foi um convênio que foi firmado com o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para o fim de realizar, nas dependências da Assembleia, que é o local do povo, a auditagem das urnas, que é o quê? Porque na semana que antecede a eleição serão distribuídos para os alunos que não são eleitores, ou seja, crianças ou adolescentes, elas receberão um kit com 400 células cada uma e cada uma vai votar no seu ambiente escolar. Aqui no dia 27, no dia 2, no dia 1º, aliás, no sábado, serão sorteadas 27 urnas, que são 33 na verdade. Seis ficam de contingência se acontecer alguma coisa com essas 27. Essas 27 vêm do interior, uma é da capital, 26 vêm do interior para cá, são alocadas aqui na Assembleia Legislativa. Esses kits de votos que as crianças votaram se deslocam para a capital e aqui no dia 2 serão apurados, apurados e não votados. O segredo do voto está lá com as crianças que votaram. Aqui simplesmente vai ser apurado, ou seja, haverá a contagem do voto na cédula de papel por um determinado representante do Ministério Público e depois ele passa essa cédula para a pessoa que está auditando junto, que é o resultado que as crianças votaram, ou seja, serão candidatos verdadeiros, os fictícios foram quando a gente fez o plano piloto em Porto Belo, e esse resultado que foi lido na cédula de papel tem que ser aquele que vai dar o resultado no final da tarde quando se apurar o boletim de urna. Repetindo, essa auditagem vai ser no dia 2, no domingo, dia da votação aqui na Assembleia e aberta ao público. Todos que quiserem participar, inclusive do sábado, quando a urna for sorteada, quando os kits de votos vierem do interior, também será aberta ao público. Quem não puder acompanhar pessoalmente, vai poder assistir pelo YouTube. E o que a gente quer é que todos venham acompanhar, para depois não dizer não, eles estão fazendo algo que é uma sala secreta que existe entre o tribunal, ou a urna, e o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe sala secreta alguma. O que existe é a maior transparência, inclusive, como eu citei há pouco, que é o querretote, ou seja, a leitura vai ser feita na base, independente de qualquer encaminhamento de resultado para o TSE. Ali, o povo catarinense, através de atos do Ministério Público, vai ter conhecimento do resultado da eleição do dia 2. Seis horas da tarde, seis e meia, dependendo do tempo da leitura que o Ministério Público vai fazer. Nós temos na eleição federal uma disputa bastante polarizada, mexendo muito com os ânimos, em algumas situações até descambando para a violência. Existe alguma preparação específica do TRE em Santa Catarina, uma preocupação específica com relação a essa questão da segurança dos eleitores, dos mesários, dos presidentes de sessão, das pessoas que vão estar envolvidas no dia da votação? Sim, o que eu falei, o gabinete de pronta resposta, ele vai estar funcionando já desde, ele já está funcionando. Ele só não está reunido porque ainda não é eleição. Mas nesse gabinete, tudo o que acontecer no Estado, nós vamos tomar conhecimento. Agora, uma coisa eu posso lhe adiantar. O Estado de Santa Catarina é um Estado ordeiro. Nunca houve caso de acontecer, de uma eleição não poder terminar ou de não poder iniciar. Isso não existe no Estado de Santa Catarina e a gente confia que vai acontecer nessa, o que sempre aconteceu no nosso Estado. Um Estado ordeiro, organizado, um Estado de atividade perene desse voto que vai acontecer no dia 2 de outubro. Mas a força-tarefa vai estar montada. Se alguma coisa acontecer que não esteja na programação, vai ser apurado e atacado imediatamente. Que orientações que o senhor dá para o eleitor no dia da votação? Que documentos que ele deve levar? Como que ele deve se portar ao chegar ao local de votação? Primeira coisa, não tumultuar a sessão de votação. Segundo, ele pode levar o celular com o e-título para se identificar. É um documento. O mesário vai dizer, o senhor vai ter que deixar o celular aqui. Se ele se recusar, ele não vai votar. Isso é determinação e acabou. Se ele teimar ou se ele for recalcitrante nisso, a força policial vai ser chamada. A pessoa vai ser tirada do ambiente, vai ser encaminhada para a delegacia para fazer o termo circunstanciado, seja lá o que for. Mas com o celular na UNA, ou no local de votação, ele não vai entrar. Então, o que se pede? Muita calma. Ninguém precisa tumultuar absolutamente nada. Vamos respeitar a democracia. Vamos entender que esse é um momento de grande gesto democrático. Ou seja, tudo aquilo que você quer que modifique no país, aquele é o momento. Então, não tem razão alguma da pessoa chegar em uma sessão eleitoral e querer tumultuar aquele trabalho. É como qualquer outro trabalho. Nós estamos trabalhando aqui agora. Não seria correto alguém vir tumultuar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a Assembleia ia tomar providência. E assim vai ser no dia da UNA, no dia da eleição. Ninguém vai tumultuar um trabalho que nós já temos quase 30 mil atos praticados, quase 30 mil atos praticados, e querer uma pessoa tumultuar. Mas não é o papel do Estado de Santa Catarina. O catarinense, repito, é ordeiro, é organizado, é trabalhador e sabe que ele vai com educação votar naquele dia com toda a liberdade que tem. Essa entrevista completa está disponível em nosso canal no YouTube. E o TRE está preparando a auditoria que será realizada no dia 2 de outubro para verificar o funcionamento e a integridade das urnas eletrônicas que serão utilizadas aqui no Estado. O procedimento vai acontecer em paralelo ao início da votação do primeiro turno e envolve 27 urnas eletrônicas. Quem nos traz mais informações sobre isso é o repórter Rubens Cardiga. Boa noite, Gutiérrez Baron. Tudo bem? Eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, aqui na sede, em Florianópolis, com o diretor-geral, Gonçalo Ribeiro. Ele vai falar conosco sobre a auditoria das urnas eletrônicas que vão acontecer pela primeira vez no hall da Assembleia Legislativa no sábado, dia 1º de outubro. Gonçalo, explica para a gente o que vai acontecer na Assembleia no dia 1º de outubro, no sábado, um dia antes da eleição. Olá, boa noite. No sábado, nós teremos uma providência que é o sorteio, a definição das 35 urnas que serão auditadas em três modalidades. As duas primeiras no projeto piloto de biometria, as 25 seguintes na integridade do seu funcionamento, essas as que serão recolhidas ao hall da Assembleia Legislativa, e as demais, as outras oito, que terão a auditoria dos seus sistemas eleitorais e que ocorrerá em cada uma das cidades de onde forem sorteadas. Perfeito. Essa auditoria já acontece desde 2002. Ela vai acontecer... Onde que acontecia anteriormente? É, essa providência existe desde 2002. No início, nós fazíamos de forma interna, dentro das dependências da Justiça Eleitoral. Depois, passamos a fazer em unidades externas. Fizemos no TCU, no Colégio Catarinense, em 2020, na OAB. E agora, que esse número ampliou, porque até 2020 eram apenas quatro urnas, como agora são 25, nós vamos fazer no hall da Assembleia Legislativa. Foi firmado um memorando de entendimento para que, além desta auditoria, a gente também tenha lá naquele espaço a exposição dos 90 anos da Justiça Eleitoral. Perfeito. Para que as pessoas possam entender o que é exatamente a auditoria, como é que funciona, explica para a gente, por favor. Ok. Santa Catarina terá 16.200 urnas funcionando nas eleições. Cada urna representa uma sessão eleitoral. No sábado, na véspera da eleição, haverá um sorteio que será realizado na Assembleia Legislativa e, neste sorteio, serão definidas as 35 urnas que deverão ser auditadas. As 27 primeiras são recolhidas fisicamente. Elas saem do seu município e vêm a Florianópolis para serem entregues à Casa Militar da Assembleia Legislativa. No seu lugar, lá na zona eleitoral, com certeza, é configurada uma nova para que o eleitor possa ir votar normalmente no domingo. Aí, no domingo, no mesmo horário das eleições, ou seja, das 8 às 17, essas urnas serão auditadas na sua integridade e funcionamento. Como é isso? Cédulas impressas, cédulas em papel, que foram previamente preenchidas por jovens alunos de várias escolas do Estado de Santa Catarina, serão lidas e convertidas em voto eletrônico para se comprovar que o voto lido numa cédula é idêntico àquele que é recebido e totalizado numa urna eletrônica. Tem toda uma logística sendo preparada para que isso possa acontecer das urnas serem transportadas no sábado e para o domingo, vindo das mais diversas regiões do Estado. A Polícia Militar está envolvida. Conta para a gente como é que está a preparação disso. Nós temos no Estado 295 municípios, 99 cartórios eleitorais em 83 municípios e sede. Quando ocorrer esse sorteio, todos os nossos cartórios estão aguardando para saber se ele é contemplado ou não, para saber se ele vai ter que pegar uma das suas urnas para destinar a Florianópolis. Quando for o caso, esta urna é entregue a uma força de segurança que pode ser a Polícia Militar, na maioria dos casos é a Polícia Militar, ou, em alguns casos, a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Civil. De alguma forma, ela é entregue que repassa a Justiça Eleitoral até que chegue aqui na Casa Militar da Assembleia Legislativa que fará a guarda desses itens. Perfeito, Gonçalo, muito obrigado. Gutiérrez, essas eram as informações aqui do TRE. Eu volto contigo no estúdio, aí na Assembleia Legislativa, no TVA Notícias. Ok, Rubens, obrigado. E você vai ver a seguir, judoca de 22 anos começa a despontar como a principal atleta surda de Santa Catarina. Os detalhes, depois do intervalo. Voltamos para falar sobre o esporte. Uma judoca de 22 anos começa a despontar como a principal atleta surda de Santa Catarina. Karol Kik pratica o judô há 12 anos e já foi convocada para integrar a seleção brasileira e participar de competição internacional. Quem não é surdo, ou mesmo não tem alguém no seu convívio social mais próximo que seja surdo, dificilmente consegue entender as dificuldades de quem nasceu ou, por alguma razão, perdeu a capacidade de ouvir. Então, quando surge uma promessa no esporte vinda desta parcela da população, só nos resta enaltecer e incentivar. A Karol participava de uma dinâmica de culinária na Associação de Surdos da Grande Florianópolis, quando foi apresentada a nossa equipe de reportagem, que chegou para fazer uma entrevista com a diretora da entidade, Janine da Silveira, que também é surda. Karol é atleta de judô há 12 anos e já começa a colher bons resultados. Quem nos auxilia na comunicação com a Karol é o intérprete de Libras, Guilherme Maia. Depois eu aprendi. Fui treinando, treinando, ganhando experiência e eu consegui minha primeira medalha. Isso me deixa feliz? Sim, mas faz parte. Isso é o normal. A Karol já tem 22 anos e também participa de competições com atletas não surdos. Mas as conquistas vieram na disputa com pessoas que não conseguem ouvir. A primeira aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em dezembro do ano passado, ela foi campeã nacional surdo-olímpica na categoria até 57 quilos e prata na categoria até 100 quilos, o que rendeu convocação para a seleção brasileira. Também conquistou o quinto lugar em sua primeira competição internacional, as surdo-olimpíadas, que aconteceu no Rio Grande do Sul. A intenção dela, após tantos bons resultados, é continuar se dedicando aos treinamentos. Eu sinto muito feliz por praticar, porque isso me ajuda muito. Em primeiro lugar, eu gosto, e isso me deixa muito feliz quando eu estou ali praticando. E eu quero continuar. Eu não quero desistir, não. Com certeza, um belo exemplo de inclusão. E falando nisso, hoje estreou mais um programa Rede de Inclusão, que foi ao ar às 7h30 da manhã e será reprisado logo mais às 9h da noite. Essa edição traz a conversa com os agentes do Riso, atores que levam alegria a pacientes hospitalizados. Eu acho, assim, bem fundamental, essa alegria, o humor, o improviso. Eu admiro muito vocês, como vocês conseguem, assim, de qualquer situação criar já uma história, criar um envolvimento de todo mundo, né? Então, isso eu admiro bastante, essa capacidade do improviso, a criatividade, trazendo alegria, o lúdico, o riso, né? Que isso é tão terapêutico para todos nós que estamos nesse ambiente, né? Para as crianças, os pacientes, as famílias, os profissionais. Então, a contribuição deles para esse espaço, eu acho fundamental, terapêutica e muito necessária, assim. A gente agradece, sempre é um prazer recebê-los, né? E a gente tem o maior carinho por esse projeto e o que depender da gente, queremos que ele continue por muitos e muitos anos. Eu sou uma fã de vocês, né? Exatamente por ver todo, admiro muito todo esse trabalho da equipe de vocês, né? Como eu já falei antes, né? Todo o improviso que vocês conseguem fazer, criando uma história engraçada de qualquer situação, né? Eu admiro muito isso, né? E o TVL Notícias fica por aqui. Outras notícias no site e nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVL. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho